Bom, oi, gente, boa noite, bem-vindos aí ao nosso debate Inspirações, encerramento aí do nosso curso. Estamos realmente muito felizes, enfim, de estar promovendo esse debate, de também estar chegando ao final do curso. Foram cinco semanas muito intensas, né, de trabalho para todos. Espero que tenha sido aproveitoso o conteúdo. E estou aqui com nossos debatedores, a gente anunciou várias vezes quem são. Eu vou deixar a Natália Mazotti, que é a nossa mediadora, apresentá-los. A Natália é cofundadora da Escola de Dados. Ela coordena hoje o Programa Avançado de Jornalismo do INSPER e também é fellow do programa JSK Stanford, né? Ela acabou de voltar agora, no começo desse ano, lá do programa, onde ela pesquisou dados em nível local, então é uma pessoa super adequada para moderar esse debate, que certamente vai inspirar vocês todos com essas iniciativas que o pessoal está liderando de jornalismo de dados local. Nat, com você. Obrigada, Juan. Bom, bem-vindos e bem-vindas aí a esse nosso debate. Eu vou tentar não me alongar muito aqui nessa introdução para a gente poder realmente ouvir quem vai trazer inspiração para a gente, né? Que são esses três convidados aqui que estão conosco, a Gabriela Rosa, Gabriela Rosa, perdão, a Jamile Santana e o Lucas Tainan. E os três eu conheço já de, diria, longa data, por, enfim, percursos aí que nos cruzaram, né? A Gabriela estava na Casa Pública, enquanto eu também estava lá na Gênero de Número. A Jamile, a gente já se cruzou em cursos relacionados ao jornalismo de dados. O Lucas Tainan também fez cursos de jornalismo de dados com o Night Center, com a escola, e a gente se cruzou em muitos eventos. Então, sinto os três, assim, muito próximos e como parte da comunidade de jornalismo de dados no Brasil, que é uma comunidade muito vibrante e muito engajada. Mas deixa eu apresentá-los de uma forma um pouco mais formal, eu diria. A Gabriela, ela é repórter do Data Lab, que é um laboratório de narrativas periféricas guiadas por dados, que eu também conheço bem de pertinho, que estava na fundação desse projeto super importante. E ela é articuladora também do movimento Mulheres Negras Decidem. Em 2019, ela dirigiu um documentário chamado Enraizadas, com apoio da Secretaria do Estado de Cultura. E esse documentário investigou a ancestralidade negra a partir do uso das tranças. Então, um tema aí super relevante também. Já foi editora do jornal Nuvem Negra, do jornal do coletivo Nuvem Negra, e repórter da agência pública, que foi quando a gente se conheceu. Aí eu vou passar para a Jamile, que é de Mogi das Cruzes, e tem experiência cobrindo temas da cidade já há 11 anos, no jornalismo diário, passando por veículos regionais da Grande São Paulo, inclusive o G1, dentro da editoria de Mogi das Cruzes, e Suzano. Ela tem formação na área de dados e transparência, e regulamentação da LAI em municípios, pela Escola Nacional de Administração Pública, pela ENAP. Agora, atualmente, ela coordena o programa Diversidade nas Redações da Enois, e é jornalista de dados freelancer na revista Asmina. Então, a Jamile também tem uma vasta experiência em cobertura local, fazendo parte aí de uma rede do G1, que é super potente, quando a gente está falando de produção de dados, já ganhou vários prêmios, e esses prêmios só foram possíveis por conta dessa rede. Eu acho que ela vai compartilhar um pouco dessa experiência com a gente. Uma coisa também só sobre a Jamile, que eu acho importante falar, porque é motivo de orgulho, ela é representante em Mogi das Cruzes, do projeto Gastos Abertos, e embaixadora da Openology Brasil. Então, ela está aí também com a Openology, já há bastante tempo, sempre parceira. Vou passar para o Lucas, que é jornalista pela Universidade Federal de Alagoas, e designer apaixonado por dados e visualizações. E eu sou testemunha dessa paixão, porque eu acompanho o Lucas aí nas formações, e no percurso dele já há bastante tempo também. Ele é um curioso de programação, aficionado em contar a história por meio de números, e conseguir traduzir dados complexos em esquemas visuais mais acessíveis, que engajam a audiência. Ele participou, como eu falei, de diversas formações na área de jornalismo de dados, inclusive algumas que foram realizadas com o Night Center, em parceria com o Google em São Paulo. E ganhou premiações de jornalismo em Alagoas. Então, também vai poder falar um pouco dessa realidade que sai do eixo Rio-São Paulo, o qual a gente acaba se concentrando muito quando a gente está debatendo jornalismo. Bom, eu vou passar a palavra, vou começar com a Gabi. Gabi, se você quiser já compartilhar sua tela, se você tiver alguma apresentação. Então, só para, enquanto a Gabi vai compartilhando, falar um pouco da dinâmica do debate para todo mundo. Cada um vai ter mais ou menos 15 minutos para apresentar um pouco do trabalho que vem realizando, e aí depois a gente vai ter um debate mesmo. Então, conto com a participação de vocês. Eu, como moderadora, vou puxar alguns temas aqui para a gente iniciar o debate, mas a gente tem o chat aí aberto para vocês levantarem perguntas, inclusive, enquanto as apresentações estão rolando, se surgirem qualquer dúvidas ao longo das apresentações, usem o chat para se comunicarem com a gente. E aí, assim que tiver um intervalinho das apresentações, eu comento, eu trago as perguntas ou as dúvidas de vocês para os nossos convidados aqui. Gabi, é contigo. Oi, gente, boa noite. Muito obrigada, primeiro, pelo convite. Quando chegou lá, a gente tinha tantos nomes conhecidos, né, que a gente fica muito feliz também de fazer parte. Muito obrigada. Eu vou aqui compartilhar um pouquinho da minha experiência como repórter no Data Lab. Como a Nath falou, o Data é um laboratório, né, de narrativas de dados focado nas periferias. A gente fica no Complexo da Maré, na Baixa dos Sapateiros, eu não sei se alguém aqui conhece. E eu vou contar, quando o Juan passou um pouquinho do que a gente poderia falar aqui, eu fiquei pensando, gente, é sempre melhor falar a partir das reportagens, né, quando o repórter fala, do que da organização inteira. Então, eu vou contar um pouquinho de três projetos, assim, que a gente acabou de... Projetos, não, né, reportagens que a gente acabou de lançar em setembro e outubro para conseguir traduzir um pouquinho do que a gente faz lá no Data. Antes disso, deixa eu passar aqui. Ui, passei até demais. Essa aqui é a equipe do Data Lab atual, né, questões da pandemia, a gente talvez não conheça presencialmente, acho que umas quatro pessoas aí, por conta que entraram esse ano, por conta da pandemia. E a gente faz produção jornalística, né, então a gente produz reportagens, podcast, newsletter, enfim, uma diversidade de... visualização de dados também, é uma série de conteúdos, formação, a gente faz formação também em dados e jornalismo, essa pesquisa e geração cidadã de dados, eu vou falar um pouquinho mais adiante, e incidência política também, né, que todo mundo faz aqui, de alguma forma, com as reportagens. Aí, esse primeiro trabalho aqui que eu vou falar rapidamente, foi um que a gente fez, que eu fiz, na verdade, ele saiu em setembro, que eu acho que ele traduz muito esses desafios que a gente encontra, né, fazendo jornalismo de dados nas periferias, assim. Foi uma... Essa pauta, na verdade, ela partiu de uma questão nossa, né, que a gente estava discutindo já entre a gente, sobre essa privatização da saúde, a gente estava entendendo que existia um aumento, assim, a gente percebia esse aumento de clínicas populares nas periferias, mas, enfim, era uma coisa que estava só nas nossas conversas e tudo mais, e a gente entendeu que daria uma pauta interessante. E aí, foi aí que a gente foi atrás dos dados, assim, e a gente olhou os bairros que são vizinhos da Maré, né, Manguinhos, Ramos, enfim, se eu não me engano, a área 2.2 do Rio de Janeiro, e a gente viu realmente que houve esse aumento, assim, dessas clínicas populares nessas regiões a partir de 2016, que é mais ou menos quando, né, teve o teto dos gastos que diminuiu também o dinheiro da saúde. E aí, a gente, a partir desses dados, a gente percebeu outras coisas, né, uma delas é que nesses bairros, eles, esses estabelecimentos de saúde privados, eles não estão presentes na Maré, em Manguinhos, então a gente já começa aí a olhar quais são os interesses econômicos desses estabelecimentos, então a gente, a partir desses dados, a gente entendeu que a gente deveria ir, né, para a rua, conhecer essas histórias, entender o que estava acontecendo, esse aumento, assim, e como as pessoas da Maré e de Manguinhos, elas faziam para, né, se consultar e, né, ter um acesso à saúde, imaginando que o número de estabelecimentos públicos está caindo muito a partir de 2016, enquanto estabelecimentos privados cresce, mas não nesses territórios, é, eu acho que uma das coisas que essa reportagem traz, que eu posso compartilhar aqui, que a gente faz muito essa reflexão, é como os dados, eles não estão, eles não podem estar separados das narrativas, né, eu acho que, assim, o jornalismo de dados, ele é jornalismo e dados, né, não pode, a gente não pode esquecer da parte narrativa, então, eu acho que ela traduz muito isso, porque quando a gente foi encontrar as pessoas para conversar, as complexidades, né, das questões relacionadas à saúde hoje, elas vão aparecendo, né, então, acho que essa é uma delas que a gente pode conversar mais também depois. E aí, essa daqui foi a Helena que fez, também saiu mês passado, Parto das Pretas, ela, a gente olhou os dados também do SUS sobre partos, né, e a gente viu que o parto humanizado é muito mais, as mulheres brancas, né, acessam mais o parto humanizado do que as mulheres pretas. E aí, a gente fez essa análise também e também contamos essa história. E aí, uma coisa que eu acho que é interessante também é que a gente fala, né, como vocês viram na primeira reportagem, a partir do nosso olhar do território da favela, mas a gente também entende os lugares, assim, né, bem, de uma forma bem abrangente. Então, acho que o nosso corpo é um lugar, a nossa raça, a nossa cor também é, né, a sexualidade, o gênero. Então, a gente faz a narrativa, né, da periferia é a partir desses muitos lugares, dessas muitas identidades, né. E... Esse daqui foi um podcast que é super legal, assim, que foi muito divertido de fazer até. A gente olhou os dados do Censo da Maré. Eu não sei se aqui todos conhecem, mas eu super recomendo de vocês acessarem. Assim, foi um censo que foi idealizado pela Rede da Maré, que é uma das organizações da Maré. E a gente... a gente olhou alguns dados do Censo e a gente resolveu contar histórias desses dados, né, quem pertence, quem está presente nesses dados. Então, a gente saiu pela Maré descobrindo essas histórias e contando o nosso trajeto, assim. Então, acho que foi um bom exemplo de como a gente fez, assim, uma análise que foge um pouquinho dos padrões das reportagens, né, propriamente ditas em texto e tudo mais. Ah, e o Cocosap. Para terminar, eu queria falar rapidamente desse projeto específico do Datalab, que é de incidência, né, e mobilização na Maré. O Data não é... a gente não é um veículo, uma organização comunitária, a gente está na Maré, mas a gente não é da Maré, né, a gente fala de uma forma muito abrangente sobre diversas periferias. E esse projeto, ele é muito interessante, porque eu acho que, de alguma forma, né, e eu acho que esse é o poder também das narrativas locais, que elas falam de questões globais, de alguma forma, né, elas trabalham com possibilidades, assim. Então, eu acho que esse mapeamento que a gente está fazendo, vou explicar melhor, é um número do WhatsApp, né, que as pessoas se conectam, as pessoas... elas mandam denúncias, queixas de saneamento, então, se tem lixão ou esgoto perto da sua casa, você tira uma foto e manda para o WhatsApp do Cocosap, e aí a gente gera uma base de dados que... e faz esse mapa para entender como é a questão do saneamento na Maré, especificamente. Enfim, e a partir disso, tem muitas outras narrativas, né, que a gente pode trabalhar e tudo mais, e, como eu falei, o que é muito interessante é que, de alguma forma, né, questões de saneamento, elas são muito próximas das periferias, né, no Brasil, então, não ter saneamento na Maré, falar isso, acho que pessoas de outras periferias, elas vão acabar se identificando muito também, e esses dados, eles, apesar de falarem de um território específico, eu acho que eles falam, assim, do país, sabe? Então, acho isso muito interessante. E, como eu falei, o Cocosap acaba gerando outros encontros, como o Encontro de Saneamento Básico da Maré e diversas outras atividades que a gente realiza. E, para terminar, eu trouxe essa visualização que a gente publicou naquele dia do... que teve apagão nas redes e tal, por conta das manifestações dos Estados Unidos, e é para, assim, a gente trazer uma reflexão sobre a importância, né, dessas vozes, das nossas vozes que estamos aqui hoje falando, de pessoas negras, periféricas, de outras regiões do Brasil, para a produção de jornalismo, né? Porque, assim, acho que todo mundo aqui acredita e defende o jornalismo, entende o papel do jornalismo para a democracia, né? E eu posso afirmar, assim, a partir do meu lugar que o jornalismo não consegue atingir o seu ideal, né, o melhor, assim, sem essas vozes. Então, acho muito importante a gente começar a... E esse curso também é muito legal por conta disso, né? Porque o Juan comentou que tem pessoas de vários lugares do Brasil, então acho que é muito importante a gente pensar os nossos lugares para a produção de jornalismo e também do jornalismo de dados, né? Porque sem essas vozes, assim, as nossas narrativas elas não são apresentadas e a gente não gera o debate, a gente não gera a conversa que a gente quer e a mudança que a gente precisa também, né? Porque quando as nossas narrativas não estão lá, o que a gente pode fazer, né? Fica um pouco mais difícil. Então, acho que é isso. Falei bem rapidinho para não passar muito do meu tempo, mas depois a gente pode conversar mais. Legal, obrigada, Gabi. Eu vou passar agora para o Lucas. Deixa eu só olhar aqui a tela. Ótimo. Estão vendo? Oi, gente. Boa noite. Prazer estar aqui e poder falar com esse time de pessoas aí incríveis que sempre me inspiraram. Falar até diretamente para a Natália Mazotti, né? Que ela foi uma das professoras aí da agência Tattoo, né? Assim, me inspirou muito no início desse trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui em Alagoas. E a Tattoo nasceu lá em 2017, né? Eu conheci o jornalismo de dados a partir de um curso do Central Night. Antes disso, eu não sabia da existência dessa área tão fantástica, né? Mas eu já gostava muito dos dados, de números e amava o jornalismo, né? Então, foi uma área que aliou essas duas coisas e a partir daquele curso eu comecei a trabalhar mais um pouco dentro do jornalismo de dados, desenvolver algumas coisas. Em 2017, a gente lançou a Tattoo oficialmente ainda com um veículo laboratorial, né? Do curso de jornalismo daqui da Universidade Federal e o Agistattoo na verdade era o meu projeto desse ser. Na verdade, foi o meu projeto desse ser. Mas no meio tempo que eu estava desenvolvendo duas amigas que a Graziella França e a Michele Moraes elas se interessaram no projeto e queriam fazer algo prático, né? Então, já tinha ali um trabalho perguntei para elas se podia ser agência poderia se tornar talvez o meu projeto de ser super topado. A gente reformulou algumas ideias ali do que eu tinha da agência e já colocou ela para ir para o ar, né? Então, assim, foi um veículo inovador aqui no Estado e era muito mais na época, assim, né? Porque ninguém conhecia esse tipo de trabalho principalmente voltado para os dados. Bom, eu vou mostrar para vocês um pouquinho do trabalho que a gente tem feito aqui localmente só. Então, lá em 2018 depois do lançamento oficial da agência a gente publicou essa matéria aqui para exemplificar alguns dos nossos trabalhos que a gente desenvolve, né? A gente faz muita matéria uma delas foi essa matéria que a gente conseguiu dados da Assembleia Legislativa de Alagoas aqui, a Assembleia é um dos órgãos públicos que tem a pior transparência do Estado mas a gente brincando brincando não trabalhando de escavar nessas informações a gente encontrou algumas informações sobre presença nas sessões da Assembleia e aí não tinha as informações completas de todo o mandato, né? Daqueles deputados tinham de uma parcela e a gente avaliou e avaliou que seria interessante publicar esse conteúdo claro, né? Deixando ali bem claro que seria um recorte, né? E essa matéria eu acho que foi a primeira assim que a gente teve uma grande repercussão porque grandes veículos locais republicaram a gente postou ela no nosso site que antes tinha pouquíssimos acessos no dia seguinte a gente viu na capa do principal jornal impresso que tinha aqui em Alagoas lá em 2018 e aí teve uma repercussão é claro os deputados que tiveram mais faltas não gostaram muito, né? Dessa matéria já os que tiveram menos falta utilizaram isso para o marketing pessoal nas redes sociais e tal então isso foi bem bacana a gente ficou pouco apreensível, né? Qual seria o impacto mas a gente estava certo do trabalho que a gente tinha feito, né? a gente tinha um respondo também de alguns professores na época da universidade que disseram não, o trabalho de vocês estão corretos é assim mesmo e o jornalismo quando incomoda eu acho que está sendo feito um trabalho dentro da linha correta, né? e foi bem estimulante, né? De lá para cá a gente vem desenvolvendo muitas coisas o foco da agência Tatu não é só trabalhar com matérias mas a gente trabalha com produtos voltados para os dados então a gente tem diversos produtos e assim para tentar quebrar alguns desafios e barreiras que a gente encontrou desde 2017 já são três anos e meio que a gente tem agência e a gente sempre se perguntava qual seria o modelo do negócio ideal como a gente vai ganhar dinheiro com isso, né? porque assim não adianta ter um projeto interessante que as pessoas gostem mas a gente precisava rentabilizar esse projeto então desde o início a gente vinha pensando formas e até hoje a gente pensa formas de como rentabilizar a Tatu e um dos caminhos é desenvolver projetos principalmente projetos em parceria com outros veículos e órgãos que não tenham esse trabalho qualificado para trabalhar com os dados, né? e a gente também desenvolve alguns projetos dentro da própria agência Tatu o mais recente que a gente postou é esse aqui que é um é simples mas bem intuitivo, né? o curso do transporte em Maceió então o usuário consegue vir aqui nessa página e dizer qual é o deslocamento diário dele pela cidade e aqui a plataforma já diz quanto em média ele gastaria ali em cada modal de transporte, né? tipo de transporte num carro no ônibus no Uber no táxi aqui é uma das possibilidades a gente trabalha muito com desenvolvimento por meio de de programação a gente tem um Lucas Maia que também é da agência da Tatu que domina muito isso e que pode desenvolver desenvolve muito esse trabalho bacana tem isso aqui bem interessante que foi a gente publicou bem no início da pandemia no Brasil todo acredito no mundo todo teve logo no início da pandemia uma escassez de álcool em gel principalmente álcool em gel álcool de todo tipo mas principalmente em gel nos estabelecimentos e aqui as pessoas faziam filas quilométricas em alguns estabelecimentos que sabiam que tinha álcool em gel disponível e logo já acabava o estoque e a gente já já tinha um conhecimento de uma base de dados que é da Cefais que é a Secretaria de Fazenda aqui de Alagoas que eles disponibilizam informações de notas fiscais de todos os produtos de Alagoas que emitem notas fiscais então a gente consegue esses dados por meio da MPI que é uma porta para a gente conseguir essas informações e assim de um dia para o outro a gente desenvolveu uma plataforma simples mas que poderia ajudar as pessoas a saber os locais da cidade de Maceió que tinham alguém em gel então essa aqui é a plataforma tem uma planilha bem básica que é limitada até hoje é limitada de forma automática que tem a descrição do produto o preço a última atualização a gente fala informações da empresa e também a gente disponibiliza o número de telefone porque o que acontecia o estoque acabava tão rápido o tempo da pessoa veio aqui na plataforma e lá o estoque já chegava lá já não tinha mais nada do estoque então a gente disponibilizou o número de telefone para a pessoa dar uma ligadinha antes de ir e a gente até orientou isso aqui na plataforma essa página aqui em dois dias a gente teve mais acesso do que a gente teve em todo o ano de 2019 as pessoas compartilharam muito nas redes sociais nos grupos de WhatsApp e nas primeiras horas que a gente lançou essa plataforma é legal dizer que a gente tem uma parceria boa com os veículos de comunicação aqui principalmente de sites de notícias locais e que eles divulgaram essa nossa plataforma a gente teve tanto acesso nas primeiras horas que o nosso servidor ficou fora do ar a gente não tinha um servidor robusto para poder atender a todos o volume de acesso que foi grande então a gente reformulou ali rapidamente algumas horas a gente conseguiu resolver esse problema aí foi uma uma plataforma bem interessante que ajudou imagino muitas pessoas que estavam ali buscando algo que já naquele momento né deixa eu tentar ver aqui ah deixa eu passar logo para com isso isso aqui já no final de 2018 a gente lançou um aplicativo aqui com essa mesma base da Cefaz que é o Abastece Maceió a gente percebeu que muitas pessoas queriam saber onde tinha o combustível mais barato aqui na cidade mas não tinham ferramentas adequadas para isso então às vezes você abastecia num posto na outra esquina o posto estava mais em conta então a gente conseguiu a partir do dado da Cefaz criar uma plataforma que as pessoas viam que as pessoas veem até hoje em tempo real qual é o posto mais barato para abastecer perto da casa dela porque dá para filtrar para o bairro enfim dá para ver várias informações e assim a gente vê que essa é uma ferramenta bem diferente do que a gente está acostumado mas a gente chega aqui a uma nova forma também de fazer um jornalismo né a gente só mudou o formato mas aqui é um trabalho de jornalismo e é um trabalho de prestação de serviço a partir do aplicativo e a gente analisou que o formato de aplicativo seria o mais adequado para as pessoas consumirem esse tipo de informação e aí com essa mesma base de dados do Abastece Maceió a gente fez essa página que é o litrômetro que é mais uma plataforma para conseguir ver o histórico do preço médio máximo e mínimo do combustível tanto aqui em Maceió como em Arapiraca que é a segunda maior cidade de Alagoas então isso aqui também é bem bacana porque serve como base para a gente para desenvolver pautas então a gente percebe que de um mês para o outro subiu tantos por cento a gasolina isso suscita pautas bem interessantes vocês conseguem até ver que aqui desde o início a gasolina oscilou muito aqui na capital deixa eu tentar passar aqui ficou uma telinha bem na frente e a gente tem diversos outros projetos que eu vou tentar mostrar aqui para vocês sempre trabalhando com os dados locais se vocês forem ver todos são locais a gente tem a Malu que é uma robôzinha do tempo isso aqui é mais uma brincadeira mesmo ela escreve matérias de tempo sempre sobre o dia seguinte de Maceió então ela escreve tudo aqui já tem o título aqui dá para ver deixa eu clicar para ver vamos ver se ela está funcionando bem ela está indicando já não funcionou tão bem ela está sendo aperfeiçoada mas a ideia é que ela escreva o título só escreva o link publica a matéria e assim a gente brincou com ela a gente pensa em fazer outros formatos mas assim a ideia que eu via muito na faculdade que era isso de robôs escrevendo matéria e a gente hoje mesmo consegue criar nosso próprio robô para escrever matéria sobre diversos temas então eu acho que eu fechei aqui deixa eu transmitir novamente é isso Lucas ou você não viu ela ficou bem aqui na frente do botão tô tentando ah maravilha ah legal como eu tinha falado no começo a gente pensa até hoje a gente pensa em formato de como monetizar a agência né e um dos formatos que a gente encontrou foi fornecer o nosso trabalho para veículos públicos aqui do estado né esse projeto aqui que está aí na tela foi publicado nesse site que é o TNH1 é o site mais acessado hoje aqui de Alagoas o maior site de notícias e a gente fez o projeto nas eleições de 2018 então a gente percebeu que os veículos locais aqui não tinham capacidade técnica e de estrutura para poder trabalhar com os dados então a gente fez um projeto para produzir matérias para eles então com o TNH1 durante dois, três meses a gente produziu diversas matérias com dados públicos dados do TSE do Google do Twitter várias informações em matérias exclusivas enfim o contexto local aqui naquela época as pessoas não trabalhavam os jornalistas não trabalhavam muito com os dados já nesse ano a gente já percebe um pouco diferente as pessoas os jornalistas já estão produzindo algo mais nessa linha isso é bem bacana e só para finalizar aqui foi uma ideia que a gente fez não sei se boa parte de vocês soube mas em junho do ano passado aqui teve uma greve de jornalistas a greve da categoria de jornalismo que mudou completamente o contexto local aqui do jornalismo na época as principais empresas de jornalismo queriam reduzir o piso salarial do jornalista em 40% e aí os jornalistas foram entrar em greve e assim a gente acabou ganhando na justiça não reduzir os 40% mas depois da greve dezenas de jornalistas muito qualificados foram demitidos então isso foi uma mudança um divisor de águas aqui para o jornalismo e isso impulsionou outros veículos independentes como a Tatu a se desenvolverem hoje tem o Mídia Caeté o Acta que é basicamente formado por profissionais que foram demitidos na greve tem o que os olhos não ver teve a liberdade e muitos outros e assim a gente vê que o impacto que a gente teve também na questão local foi de fomentar esse tipo de iniciativa para mostrar que é possível fazer um jornalismo mesmo com dificuldade aqui no contexto de Alagoas fazer um trabalho sério e com qualidade então é isso obrigada Lucas muito legal ver esse trabalho da Tatu e acho que tem um monte de coisa bacana que a gente pode recuperar no final para aprofundar um pouco mais bom mas vou passar antes a palavra para Jamile Jamile você está no mudo não sei se você estava falando alguma coisa por aí estava estava falando no mudo deixa eu só abrir aqui compartilhar estão vendo aí na minha tela massa bom vou falar um pouquinho do painel jornalismo que é esse projeto de jornalismo de dados locais que eu toco aqui em Mogi das Cruzes que é na região metropolitana de São Paulo a gente tem um foco muito nos dados públicos e dados que são coletados via lei de acesso a informação que era uma coisa que enquanto eu trabalhava na redação eu percebia que não estava muito na rotina dos jornalistas por conta da estrutura enxuta as redações passaram por várias crises então tem uma equipe muito pequena e aí não deixava espaço para a gente trabalhar em pautas que levavam mais tempo de apuração e que usavam lei de acesso então eu senti essa necessidade de fazer esse projeto em paralelo assim a gente começou a produzir conteúdo em junho de 2019 e aí quando a gente começou a produzir conteúdo surgiu uma outra necessidade que além de falar dos dados públicos que estavam sendo gerados aqui na cidade e na região e não eram usados a gente também teve a questão de democratizar esse acesso as informações públicas porque eu acredito que em muitas cidades aconteça isso também tem muito uma influência política para a abertura de dados e você conseguir abordar e acessar essas informações então a gente teve que começar primeiro uma conversa com os órgãos públicos explicar para eles que eles não estavam atendendo uma lei que é a lei de acesso e começar antes de produzir o conteúdo começar a ganhar esse espaço primeiro para conseguir ter acesso às informações que é uma coisa que a gente faz até hoje então além de fazer o conteúdo a gente pensou que também seria importante eu não vou dizer vou usar o termo educar mas não seria esse termo educar mas falar sobre isso falar sobre lá e falar sobre dados para jornalistas e para comunidade no geral para lideranças comunitárias e esses servidores públicos pessoas que trabalham com essas informações no dia a dia assim porque não existia essa cultura aqui né então além de produzir conteúdo a gente também faz essas oficinas conversas treinamentos com jornalistas locais e cidadãos estudantes estudantes de comunicação e lideranças comunitárias o que tem sido muito legal assim eu tenho esse sonho assim de abrir o painel desde que eu comecei a fazer os cursos gratuitos e fiz pela escola de dados então eu fiquei muito feliz quando chegou o convite porque eu já estive nessa cadeira assim de estudante nessa parte de aprender ainda estou né mas já estive muito nesse começo assim eu cheguei bem crua e aprendi muita coisa assim e aí ficou desde o primeiro curso que eu fiz ficou aquele bichinho né falando olha você tem que fazer alguma coisa com esse conhecimento que você teve que abriu uma porta enorme e aí quando eu comecei a namorar com o Renato que é meu parceiro meu companheiro ele também é jornalista e ele é jornalista especializado em comunicação pública né e aí a gente se juntou e meio que saiu do papel assim o painel a gente está tocando nós dois juntos até hoje ele fica mais na parte de programação do site programação da plataforma EAD que a gente tem e eu mais na produção de conteúdo a gente está estudando de abrir espaço para jornalistas locais aqui também começarem a produzir conteúdo com a gente assim porque a gente entende que não dá para fazer jornalismo de dados sozinho né todos os dois projetos que se apresentaram aqui tem um time né para tocar isso é muito importante fazer o negócio em time assim então como a gente teve que primeiro falar sobre isso aqui na região a gente ainda está tateando assim essa equipe mas a gente já está conversando com algumas pessoas e pode ser que em breve já tenha mais membros aí do painel começa a crescer e formar um coletivo mesmo aqui essa parte eu vou pular porque essa apresentação eu uso também para conversar com as redações locais porque no começo eles também tinham essa dificuldade de entender que o conteúdo que a gente produzia eles poderiam usar e reproduzir assim então eu tive que fazer algumas conversas com jornalistas locais editores para explicar o que era o painel e falar que a gente estava produzindo conteúdo que podia ser utilizado por eles assim que a gente não era uma concorrência né eu não sei se isso acontece assim nas cidades que vocês moram mas aqui assim essas mídias mais tradicionais vamos dizer assim tem muito essa coisa da concorrência ainda e tal e a gente está também trabalhando isso né fazendo a comunicação ser mais colaborativa né e aí a gente fez alguns treinamentos né com jornalistas esse treinamento sobre métodos digitais e lá e foi dentro da redação do diário Suzana que foi a primeira redação que abriu mesmo a porta assim para a gente entrar e treinar os jornalistas foi um trabalho muito bacana de fazer aí a gente passou também a fazer algumas consultorias para a universidade daqui que tem um curso de jornalismo uma universidade privada que é o MC e aí a gente fez um trabalho super grande com os alunos do semestre passado que eles estavam apresentando né matérias guiadas por dados e a gente trabalhou junto né durante seis meses quase nesse fazer com eles né como que de onde a gente tira o dado como que a gente limpa quem que a gente entrevista né por qual caminho a gente pode seguir com essa pauta como que a gente pode apresentar essa pauta né então foi foi um trabalho bem legal também de construção assim do jornalismo de dados né aí teve a palestra no CODA que foi muito legal também de fazer porque a partir do CODA eu comecei a ter contato com com jornalistas locais de outras regiões do Brasil que fazem também o jornalismo assim muito lobo solitário assim né nas cidades um deles até que é o Cristiano Pavini do Farolete ele tá aqui em Ribeirão Preto e a gente troca muita pauta a gente troca muita conversa sobre isso assim sobre como fazer conteúdo mesmo sendo bem pequeno assim né o Cristiano também tá é só ele sozinho fazendo farolete então a gente tem muita divide essas angústias assim sabe de ser lobo solitário e aí a gente começou também a fazer umas análises de dados e gráficos para alguns projetos sociais aqui então por exemplo tem um um coletivo que defende muito a como é que fala o transporte por bicicleta no município eles estão levantando essa bandeira principalmente agora nas eleições então a gente fez um levantamento de dados para eles sobre ciclovias em Mogi a gente destrinchou o plano de transporte urbano do município para saber o que tinha de plano para eles também e entregou esses dados para que eles pudessem trabalhar as políticas públicas deles assim estão até apresentando isso esse ano para os candidatos fizeram uma carta de compromisso para eles assinarem e tal então surgiu vários trabalhos bacanas também de levantamento de dados para esses projetos sociais assim teve a rede nossa Mogi das Cruzes também que pediu ajuda para fazer um levantamento de dados mais sociais mesmo assim econômicos e de emprego da cidade e a gente também fez uma parceria com eles e aí a gente começou a produzir o conteúdo em si que é o que eu mais gosto de fazer assim está meio de lado essa parte porque é aquela coisa a gente ainda não trabalha só nisso eu toco outros trabalhos para conseguir me manter mas sempre que dá a gente faz algumas reportagens no painel para atualizar enfim continuar o trabalho então a gente fez essas matérias sobre o salário dos prefeitos na região a gente cruzou dados que estavam nos portais de transparência de salário dos prefeitos e cruzou com outras bases bases que mostravam o salário médio aí da população e aí por exemplo em Mogi das Cruzes o salário do prefeito é de 27 mil assim é maior do que do prefeito e do governador do estado de São Paulo assim é muito absurdo e aí a partir disso também gerou uma mobilização social para diminuir o salário do prefeito eles estão coletando assinaturas para poder protocolar isso na câmara daqui é um projeto de iniciativa popular com base nessa matéria que a gente fez desse levantamento então foi bem legal fazer esse trabalho como a gente começou também o trabalho do painel na época que estava tendo aquela discussão da mudança na previdência a gente também fez um levantamento de dados sobre quanto os aposentados injetavam na economia local para mostrar a representatividade econômica dos aposentados aqui na região são 10 cidades na região do Alto Tietê e para mostrar qual seria o impacto econômico se houvesse mudanças no benefício da previdência também foi uma matéria bem legal que gerou bastante debate essa matéria sobre limpeza de córregos a gente fez a partir do conhecimento que a gente teve no curso de gastos abertos que olhou muito para o orçamento que é uma coisa também que aqui as redações não estão cobrindo que é olhar para as leis de lei orçamentária anual olhar para o plano plurianual e verificar para onde está indo a verba para o município quais são os planos e aí teve uma chuva bem forte no começo do ano e alagou vários pontos da cidade que faziam tempo que a gente não tinha problema de enchente e aí eu assistindo as entrevistas dos secretários aqui na TV nos órgãos de imprensa local sempre aquele mesmo discurso tipo choveu muito mais do que a gente esperava para o horário para essa época do ano e aí eu fui investigar no orçamento se eles estavam prevendo esse trabalho de limpeza de córrego no orçamento se isso estava sendo feito ou não porque me causou muita estranheza esse problema ter saído do controle em áreas que já estariam resolvidos esse problema de enchente e aí a gente descobriu que o valor previsto para a limpeza de córrego era o menor já investido desde 2012 dava se não me engano 11 mil reais só para 2020 inteiro para limpar córrego dava menos de um salário mínimo por mês para a limpeza de córrego e Mogi é uma cidade inteira cortada de córrego o Rio Tietê inclusive corta a cidade onde o Rio Tietê ainda é limpo a coleta de água é feita aqui no Rio Tietê então ele tem vários afluentes que cortam a cidade inteira e aí é muito pouco você prever esse orçamento de menos de um salário mínimo por mês para limpar tantos afluentes depois a gente fez também um painel que é super consultado até hoje eles pedem até várias atualizações das profissões que estão em alta na região dos salários e a gente fez um mapa interativo a pessoa pode ir lá escolher a cidade que ela quer consultar as vagas pode fazer vários filtros e foi muito legal fazer essa aplicação também chamou muita atenção das pessoas porque era uma coisa que elas não estavam acostumadas aqui a elas participarem desse processo da notícia do consumo ir lá e ela mesma aplicar o filtro fazer a consulta da cidade dela então foi bem o aceite dessa matéria foi bem legal a gente também fez e essas matérias essa daqui das profissões e essa daqui que a gente fez uma matéria de dados mas sem usar dados a gente fez um levantamento de quais eram as autoridades da região e procuramos a foto dessas pessoas para mostrar que não havia representatividade de pessoas negras entre essas autoridades são prefeitos presidentes de câmara presidentes da UAB reitores de universidade que estão aqui e da Diocese que também tem uma representatividade grande aqui na região a igreja católica essas duas matérias foram matérias que eu vi nos cursos gratuitos que eu fiz na escola de dados enfim nessas oficinas então é muito legal quando você vê o conhecimento aplicado e o resultado que isso dá esse impacto que isso dá nesse ano quando começou a campanha para as eleições essa foi uma das matérias que foi muito compartilhada pelas pessoas que estavam se candidatando e pessoas do movimento negro levantando mesmo essa bandeira de que a gente tem cidades ainda muito conservadoras e pouco diversas então é muito legal também ver esse impacto a gente fez também esse ano a gente abriu um curso online gratuito de ir lá e nos municípios e aí a gente foi muito legal isso porque foi uma coisa que a gente não esperava a gente abriu com a ideia de que a gente iria atender jornalistas lideranças comunitárias aqui na região do Alto TT a gente mandou até para um mail a gente ligou na câmara pedindo telefones contatos de lideranças comunitárias a gente fez um mail bem extenso mandamos para eles os convites mas aí quando a gente viu já tinha 700 alunos inscritos em 178 municípios do Brasil inteiro e a gente está fazendo uma rede muito bacana sobre LAI em municípios sobre como as prefeituras estão ou não cumprindo essa lei e aí a partir desse curso a gente tem lá alguns fóruns uma das tarefas dos fóruns é o aluno entrar no portal do seu município e fazer uma avaliação dos itens que tem que ter na lei e a gente está tendo esses retornos e a gente está fazendo um mapa do Brasil inteiro mostrando como estão as prefeituras então a medida o curso está aberto ele fica lá no site aberto então a medida que vai entrando aluno novo a gente consegue alimentar essa base com municípios novos então a ideia é que ele fique sempre sendo alimentado atualizado com novos municípios e novas análises e aí a gente vai lançar um mapa um conteúdo para falar sobre isso sobre como as prefeituras estão cumprindo ou não essa lei está sendo bem bacana também esse projeto a gente até parou um pouco de produzir conteúdo porque a gente está muito focado agora nesse acompanhamento desses cursos que os alunos são bem participativos tem cidades que nunca falaram sobre a lei ainda nem servidor tem muito servidor público fazendo curso e eles não conheciam a lei de acesso então é uma coisa de catequizar mesmo então está sendo bem rico aí um pouquinho mais também de impacto que a gente teve quando começou a pandemia as prefeituras daqui da região de Mogi e Suzano não estavam divulgando dados sobre leitos hospitalares ocupação e também não estavam divulgando dados sobre em quais bairros de quais bairros eram as pessoas que estavam com covid-19 e aí a gente fez pedidos de lei nas prefeituras eles não responderam assim não abriram os dados ou simplesmente não responderam ou deram uma desculpa de que não tinha essa informação e tal e aí a gente fez o mesmo pedido só que para o governo do estado a gente identificou qual era o setor a diretoria no estado que a vigilância sanitária era como é que fala tinha que responder no estado era ligada essa diretoria estadual e a gente pediu direto na diretoria estadual e aí eles abriram para a gente essa base de duas cidades por bairro então a gente tinha essa lista não estava muito atualizada mas já tinha uma lista aberta de bairros e a gente divulgou abriu as matérias sobre bairros e leitos hospitalares e a partir daí as prefeituras começaram a abrir para outros jornais então a gente tem por exemplo o G1 começou a publicar essas matérias de covid-19 por bairro porque a gente conseguiu abrir os dados e aí outros dois jornais fizeram parcerias com a gente que foi o Diário do Suzano eles manchetaram uma matéria nossa desse levantamento com essa lista inédita e o outro que foi o Gazeta Regional a gente fez um infográfico que era atualizado todos os dias com os casos de covid-19 e tal e eles colocaram no site deles o nosso infográfico interativo então começaram a surgir parcerias muito legais inclusive teve uma movimentação também junto com eles porque as prefeituras em certo momento falaram que iam parar de divulgar os dados assim ah vamos parar de divulgar os dados diários porque dá muito trabalho e aí a gente se juntou fez um grupo com todos os veículos quase todos só o G1 que não participou mas o resto dos locais de área de Mogi de área do Suzano Gazeta Regional estavam nesse grupo e a gente começou a dizer tá bom vocês não vão divulgar então a gente vai se juntar para apurar isso de outras formas e continuar dando esses dados mais ou menos o que aconteceu aí no nível nacional e aí as prefeituras voltaram atrás e continuaram estão até hoje atualizando esses dados todos os dias e aí também um dos impactos que a gente teve desse trabalho do painel foram as lives a gente foi convidada para nove lives para falar sobre lei de acesso e abertura de dados da covid-19 e foi muito legal porque em alguns algumas pessoas eram já pré-candidatas e queriam falar sobre isso nos seus municípios mas em outras iniciativas não em outras iniciativas foram jornais abrindo espaço para a gente falar sobre isso ou então lideranças comunitárias com trabalhos locais e abriram esse espaço para a gente falar sobre lei e covid-19 foi muito legal foi uma maratona de lives bom por enquanto a gente ainda não tem recurso próprio a gente trabalha muito no amor que a gente fala a gente trabalha no amor fazendo esse conteúdo mas algumas oficinas a gente está sendo convidado para fazer em redações e sendo remunerados por isso então é muito legal já começaram a entender que esse trabalho tem um valor aos pouquinhos vai mudando essa mentalidade local isso tem sido bem bacana e é isso aqui nossas redes acho que é isso legal demais gente obrigada por vocês terem compartilhado esses três trabalhos assim dos quais eu sou muito fã eu acho que tem fazendo alguns comentários gerais assim de particularidades que que eu pensei da fala de vocês eu acho que a Gabi traz alguns exemplos que deixam claro para a gente o quanto você tem por um lado uma uma invisibilidade que é da falta de dados para contar as histórias e por outro às vezes você tem uma invisibilidade que não é da falta de dados mas da falta de histórias de você colocar as pessoas você colocar a vida por trás dos dados e como que você tem esse impacto na pessoa que está ali naquela comunidade então acho muito legal o trabalho do Datalab por isso assim por ter esses dois aspectos quando tem o dado você coloca a cara você coloca a gente que está ali e quando não tem vai atrás de coletar com as pessoas que estão em campo vivendo aquela realidade o Lucas ele traz com a agência Tatu um aspecto super bacana que eu vejo um potencial gigante em jornalismo local em cobertura local que é esse aspecto do serviço quando ele pensa o aplicativo quando ele pensa um pouco também a lógica de produto guiado por dados que eles podem oferecer eu entendo que tem um valor muito grande de você oferecer um serviço para uma para uma determinada comunidade para uma determinada audiência e como que você consegue encapsular aquilo num produto numa plataforma num aplicativo então eu acho que esse é um outro aspecto que eu acho que eu vou puxar aqui na nossa conversa eu vou querer ouvir mais vocês mas é um aspecto que é muito importante quando a gente está olhando para o local e a Jamília ela traz essa dimensão também da importância da LAI e da importância dos dados públicos para esse nível de cobertura para você conseguir monitorar você conseguir fazer um jornalismo capaz de manter o poder local responsável que é uma coisa que tem uma falta muito grande no nosso país a gente tem dimensões continentais e a gente vai olhar para o levantamento que foi feito com Atlas da Notícia mais de 60% dos municípios não tem um veículo de jornalismo que faça esse tipo de cobertura que mantenha o poder local na linha ou que não só que mantém o poder local na linha mas também que ofereça serviços que gerem valor para aquela comunidade então assim acho que foi super amplo a apresentação deu uma visão super ampla para a gente das possibilidades acho que realmente cumpriu o papel de inspiração e aí eu vou começar fazendo algumas perguntas para vocês mas já adiantando aqui abrindo espaço para vocês perguntarem vocês que estão aqui com a gente numa sexta-feira 8 horas da noite decidiram não ver o vídeo gravado então acho que se vocês estão aqui é porque vocês estão com vontade de participar e de trazer perguntas tirar dúvidas consultar esses três participantes que estão aqui com a gente que cederam o tempo deles para trocar e para compartilhar as experiências mas eu queria começar falando um pouquinho da questão da falta de dados que acho que foi meio que minha linha de pesquisa quando eu estava em Stanford e uma das coisas que me inspirou na verdade dois projetos me inspiraram para pensar essa questão do deserto de dados que foi um projeto que eu fiz pela escola de dados eu fui dar um workshop em Caracas na Venezuela para um grupo de jornalistas e eles estavam querendo falar sobre homicídios mas eles não tinham uma confiança nos dados do poder público porque você tinha uma maquiagem naqueles dados enfim você tinha muitos problemas que eles identificavam que se traduziam numa falta total de credibilidade nos dados que eram produzidos pelos órgãos oficiais e um outro projeto que me inspirou muito foi exatamente o do Cocosap de pensar a questão do saneamento básico nas periferias e assim se você não se você não produz dados sobre uma determinada política pública ou sobre a falta de uma determinada política pública você está invisibilizando aquele problema e dificultando inclusive a cobrança para que ele para que ele seja resolvido em outras instâncias então eu queria entender de vocês qual é o nível de dificuldade hoje que vocês sentem para levantar os dados que vocês precisam para contar as histórias que vocês sentem que são urgentes em cada uma das realidades vou começar com a Jamile que foi a última fazer o caminho inverso a Jamile o Lucas e depois eu ouço a Gabi aqui na região especificamente tem muito uma cultura de poder assim mesmo então o que a gente percebe que às vezes a prefeitura tem as informações que a gente quer para produzir um conteúdo assim investigar uma história mas a abertura ou não dessa informação é uma questão de boa vontade política assim ainda então assim quando uma informação é aberta que nem por exemplo quando a prefeitura abriu os dados por bairro da covid-19 porque a gente pediu via LAI e aí o estado já tinha liberado né meio que passou por cima deles assim eles divulgaram isso nas redes deles como se fosse uma uma atitude proativa deles e não foi né então aqui ainda a abertura ou não do dado é usado como um trunfo político assim então quebrar isso é muito difícil né ainda mais tendo tendo ainda poucos jornalistas engajados assim no uso da LAI de pedir dado e tal então às vezes assim a gente pede alguns dados absurdos assim e eles não não passam por exemplo a gente estava querendo investigar quanto tempo as viaturas do SAMU levavam em média para chegar em determinados bairros da cidade porque a gente queria discutir a abertura de postos né do SAMU descentralizados né e aí inclusive já teve causa de pessoas mais de uma pessoa que morreu porque a viatura do SAMU demorou para chegar então a partir dessas histórias a gente queria investigar isso e ver a necessidade de abertura né e aí eles não passaram essa informação assim é uma informação que a gente não consegue ter porque a gente sabe que existe porque eu já trabalhei numa OS que administrava o SAMU então eu sei que tem mas eles não abrem assim então é muito difícil se fazer cumprir assim a gente agora está recorrendo muito ao Ministério Público né ao Tribunal de Contas fazendo denúncias para para tentar reverter esse quadro assim e agora nas eleições a gente está falando sobre votar em um candidato que realmente pratica transparência assim isso tem sido uma bandeira até que alguns candidatos abraçaram né enfim para fazer campanha não sei se vou cumprir no depois mas pelo menos a gente já colocou isso em pauta porque não era uma coisa que as pessoas pensavam né paravam para pensar assim então hoje minha grande dificuldade é essa assim localmente bom aqui em Alagoas a gente tem um contexto um pouco diferente se a gente for pegar os últimos ranques de transparência aí o estado de Alagoas o executivo né ele sempre está entre ali os primeiros a capital de Maceió também ranqueia bem positivo está entre as principais capitais então a gente tem menos dificuldade não mínima não é mínima a gente tem menos dificuldades em conseguir esse tipo de dado porque eles tem na maioria das vezes é uma iniciativa mais ativa de disponibilizar algumas informações e eles de certa forma atendem algumas solicitações que a gente faz via live só que eu acho que o que muitos jornalistas passam no Brasil todo eles não entregam num formato adequado né então enfim preferem imprimir digitalizar e botar um PDF do que mandar uma planilha ali não sei se é por falta de competência ou para dificultar realmente a análise né a gente teve uma experiência isso na Secretaria de Segurança Pública aqui do estado eu em acho que se não me engano em 2017 eu fiz uma matéria que na época eu tinha solicitado dados de roubos a veículos né e pela lei de acesso a informação eu pedi um detalhamento bem grande então eu pedi o modelo do carro pedi o dia e o horário do roubo a localidade várias informações e eles me deram até achei incrível eles me deram todas as informações do jeitinho que eu pedi em planeia de dados e aí foi tanta informação que eu consegui fazer quatro matérias a partir dessas informações um ano depois eu disse bom eu vou pedir as minhas informações que eu pedi há um ano atrás e eles vão me passar pode ser que se fosse uma nova pauta e tal eu simplesmente copiei e colei o mesmo pedido que eu tinha feito há um ano só mudei as datas e mandei para eles novamente e aí não sei se eles vão mudar a equipe não sei se eles vão enfim mudar os procedimentos eles simplesmente disseram que eles não tinham acesso a algumas informações daquelas que eu tinha pedido que eles não tinham na base de dados deles aquele detalhamento todo e aí eu fiz um recurso colocando os links de as matérias que eu tinha feito e eu como assim se no ano passado vocês tinham esses dados e agora vocês não tem mais né e aí foi para o recurso eles perderam eles tiveram que fornecer os dados para a gente só que mais uma vez para dificultar essas informações disseram olha vocês vão ter que vir aqui na secretaria buscar esses dados e a gente vai dar de forma impressa e tal que é uma brecha que a laidade de certa forma apesar de deixar que tem que ser de um formato adequado mas enfim alguns interpretam dessa forma e a gente acabou não indo buscar esse dado porque para a gente ia ser mais complicado e até mesmo a gente sentiu que ia ser uma forma de intimidação né porque eles queriam que a gente fosse lá e não fornecerem isso por e-mail enfim no meio digital então a gente preferia deixar quieto mas só para falar aqui assim aqui está bem ranqueado mas mesmo assim os dados não são disponibilizados da forma correta e no formato que a gente precisa né isso agora sim isso é executivo tanto estadual e municipal quando a gente vai para as câmaras de vereadores para a assembleia legislativa a realidade é totalmente diferente né a gente vê que há um eu não sei se é de forma intencional de ocultar alguns dados mas eles dificultam esse acesso a essas informações então a gente fez uma análise recente da verba indenizatória para os vereadores de Maceió e a gente consegue saber baixar uma planilha do valor total que eles utilizaram mês a mês mas o detalhamento quais os itens eles gastaram se foi com publicidade se foi com combustível alimentação essas informações estão em pdf é aquilo eles imprimiram digitalizaram e disponibilizaram pdf e aí para dificultar então fica muito difícil a gente tentar analisar esse tipo de informação muita coisa realmente para a gente aqui eu acho que tem muitas coisas na verdade que eu poderia falar a primeira delas é que é isso a gente realmente faz isso acho que tem duas opções para começar uma reportagem ou a gente tem alguns dados que são interessantes e aí a gente vai atrás do resto ou a gente tem uma pauta e precisa de um dado e procura um dado para ilustrar o que a gente quer falar e aí acontece às vezes de não existir eu lembrei agora eu acho que foi ano passado que a gente estava analisando os microdados da PNAD e aí a gente queria fazer uma categoria tinha as categorias de família se eu não me engano era isso e não tinha pai e filhos só tinha mãe e filhos não tinha ali no microdados da PNAD então assim de volta e meia a gente se depara com isso teve também uma reportagem na verdade eu acho que reportagem geral sobre violência LGBT tem uma dificuldade enorme de conseguir dado no Brasil não tem esses dados pelo menos até ano passado enfim eu acho que a gente se depara o tempo todo com essas coisas por exemplo também dados de política e raça é muito difícil porque não tem um conjunto de dados só começa em 2014 que eles começam a coletar a cor e raça dos candidatos e eleitos então a gente não consegue às vezes fazer uma análise um pouco mais ampla a gente vai precisar passar algumas eleições aí para fazer essa análise enfim tem várias situações como essas que a gente vê que essa ausência de dados ela muitas vezes não é por nada né assim são são vieses assim desses das pessoas que estão produzindo esses dados assim e aí entra o Cocosap por exemplo entra outros projetos de organizações como Fogo Cruzado tem também lembrei também do Olab da Preta Lab que ano passado lançou uma pesquisa enorme com dados sobre mulheres negras na tecnologia que até então não tinha também enfim aí eu acho que entra essas organizações como data que trabalham para produzir para produzir os dados o que a gente chama de geração cidadã de dados quando a gente produz os nossos dados e não por acaso também eu acho que essa ausência ela está muito vinculada a esses grupos que são vulneráveis também então a gente percebe muito isso e é sempre é muito engraçado porque agora a gente está com três pessoas nos dados lá do data e a gente tem essa conversa entre o jornalismo dados e o design e é sempre uma questão assim quando chega quando tem algum eu acho que não tem nenhuma reportagem eu posso falar isso que a gente faz e que é simples assim que o dado vem prontíssimo e que não tem nenhuma problemática a gente está fazendo de política e financiamento e assim acho que cada passo que a gente dá é uma dúvida assim enorme sabe então acho que é super normal também mas faz parte né mas eu acho que também mostra a complexidade de trabalhar com dados e raça dados e território dados e outros grupos vulneráveis assim legal e assim vou emendar aqui numa pergunta que tem total relação com esse assunto da Luciana Luciana na verdade se você quiser abrir o seu microfone e perguntar também fica à vontade mas se você não abrir eu vou eu vou ler a pergunta aqui pra você bom ela fala o seguinte parabéns parabéns pelos trabalhos que estão desenvolvendo iniciativas bastante inspiradoras tem uma curiosidade a partir desse trabalho vocês notaram as fontes principalmente o poder público melhorarem o atendimento em relação ao pedido dos dados aqui em Mogi aconteceu uma coisa muito legal assim na época da Covid por exemplo como a gente pedia muito atualização desses dados por bairro sempre a assessora de comunicação que estava fazendo essa ponte me ligou um dia perguntando como que ela poderia fazer pra esse dado chegar mais fácil assim já pra gente usar eu achei uma coisa muito legal mas foi eu senti que foi muito do interesse dela como profissional não muito do órgão mas ela ela quis aprender como que ela poderia fornecer pra gente esse dado de um jeito mais fácil pra gente usar porque antes ela colava uma lista gigante no próprio e-mail eu tinha que passar limpo mas a gente foi falando tanto e ela foi vendo o resultado do trabalho viu que era sério que não era tirado do contexto que era um trabalho bem sério e aí ela ela se interessou em colaborar acho que foi uma mudança legal alguém mais quer comentar? Lucas Gabi aqui em Alagoa a gente percebe uma mudança pequena mas a a gente sabe que é obrigatório hoje dos órgãos fazerem a transparência então também tem uma pressão da lei pra que isso se cumpra a gente acredita que o nosso trabalho tem um pedacinho ali de motivo pra isso também tá trabalhando isso mas assim a gente encontra ainda os mesmos problemas que eu encontrava há quatro anos então os dados estão mais disponíveis mas às vezes o formato não tá adequado às vezes eles ligam hoje pra mais recentemente me ligaram pra saber você quer esse dado pra quê a lei diz que a gente não precisa dizer o motivo que a gente precisa do dado então ainda tem um desconhecimento eu não sei se é proporcional isso daí pra dificultar o acesso aos dados ou se não eu acho que aqui no Rio você e o Adriano que tá aqui responderiam melhor que eu que vocês já estão há mais tempo nessa mas a minha percepção assim é que com certeza eu fiz um curso de jornalismo de dados quando tava na faculdade em 2015 tava começando a faculdade fiz online da Abraja assim e eu mal sabia o que que era assim entrei de curiosidade e eu acho que assim não tem nem comparação com essa época pelo menos eu não tava trabalhando ainda com isso mas eu lembro muito né dos gelatos assim dos jornalistas no Rio e aí eu comecei a me interessar então eu acho que assim não tem nem na minha percepção acho que vocês poderiam até responder aqui no Rio mas a minha percepção foi muita coisa né de diferença e uma coisa que eu percebo também no Data que eu acho muito interessante assim ano passado eu fiz uma formação da Defensoria Pública do Rio pra jornalistas e também eu sei que tem do Ministério Público também volta e meia eles fazem formações palestras pra jornalistas assim então eu acho que isso ajuda muito então de alguma forma eu acho que sim acho que as instituições elas estão realmente colaborando de alguma forma ou pelo menos tentando não todas é claro mas pelo menos algumas legal acho que uma coisa que eu costumo mencionar é que o servidor público quem está do outro lado do balcão a gente tem que tentar sempre enxergar ou pelo menos partir de um lugar em que essa pessoa é aliada ela não é inimiga porque às vezes a gente fica um pouco com essa sensação onde ai mas não estão me ajudando a pegar espera aí estava tendo um barulho aqui atrás então assim eu acho que tem um pouco às vezes essa percepção de que a gente está em lados opostos mas muitas vezes a gente está na verdade colaborando tem o servidor que quer liberar o dado e não consegue de alguma maneira por questões internas por entraves internas até por falta de capacidade mesmo de recursos humanos ali tem a pessoa que está querendo liberar mas aquilo é um trabalho extra para ela então você também tem que ter de um certo modo uma empatia para entender um pouco o lado de quem está do outro lado do balcão e eu acho que quando você parte dessa perspectiva a tendência é que você consiga muito mais abrir o espaço e desenvolver uma relação e essa relação de um certo modo guiar um pouco esse avanço na liberação dos dados do que se você parte de uma postura mais combativa de ver quem está do outro lado do balcão como alguém que está agindo de má fé ou que não quer ajudar ou tem um interesse de embargar a informação pública esse era o comentário agora uma outra questão que eu acho que é legal assim da gente pensar vocês falaram acho que foi o Lucas ou a Jamile acho que a Jamile citou a questão de trabalhar um pouco como lobo solitário e eu acho que essa é uma realidade para muita gente que faz cobertura local você não tem uma grande equipe tem uma dificuldade muito grande de pensar modelo de negócio de viabilizar iniciativas de jornalismo local independentes como um modelo de business mesmo que se pague de alguma forma então em muitos casos essas iniciativas elas acontecem com jornalistas que dividem um pouco as funções um pouco como a Jamile falou tem outros trabalhos mas tem a iniciativa a startup de jornalismo local ou então trabalha muito com a frente de consultoria de formação e por aí vai mas aí sob o aspecto da checagem do trabalho mesmo que eu acho que para mim esse é um ponto assim quando a gente está trabalhando com jornalismo de dados é muito crítico porque eu já passei por situações em que eu estava trabalhando com uma planilha há tanto tempo que meu olhar ficou viciado naqueles dados ou seja eu não conseguia mais ver os meus próprios erros porque eu já estava trabalhando com aquilo há muito tempo e tal então você o seu olhar naturalmente vai passando mais batido por algumas coisas que se repetem e sempre fez muita falta e sempre foi muito relevante para mim ter outras pessoas que pudessem checar as minhas análises então eu queria perguntar para vocês assim nessa posição de lobos solitários ou com muito pouca gente ali para trocar no dia a dia quais são as estratégias que vocês utilizam para conseguir fazer esse trabalho de verificação e ter realmente uma garantia da qualidade do que vocês vão entregar as análises que vocês vão entregar no final vou começar falando aqui no começo do painel eu ficava trabalhando com várias análises ao mesmo tempo e aí o que eu fazia eu deixava algumas trabalhava nelas e deixava algumas de stand by por um tempo para depois olhar para elas de novo olhar o que eu tinha feito olhar o que eu tinha analisado mas eu não me sentia muito segura de trabalhar assim porque como você falou é muito difícil você fazer uma matéria sozinha deixar em um lugar só sem ninguém olhar e revisar tanto que até hoje a gente tem muitas apurações meio que paradas por conta disso desse processo de ser muito sozinha e eu não me sinto segura para publicar aquela informação porque só tem o meu olhar mas aí o que foi legal conforme a gente foi avançando com o painel e foi mostrando para as pessoas de fora o que a gente estava fazendo primeiro que a gente teve um apoio muito legal da própria comunidade de dados então sempre que eu tenho uma dúvida eu procuro alguém que é referência na área e que pode ajudar e aí acabo trocando muito com essas pessoas com esses especialistas e também conversado muito com pessoas com outras formações então por exemplo tem pessoal que faz ciências sociais que é um curso que trabalha muito com dados é tipo já da formação deles né então eles têm uma facilidade muito grande é própria analista de dados né que já faz faculdade disso né de formação em tecnologia também tem algumas pessoas que eu conheço nessas áreas e aí eu tenho recorrido a essas pessoas para tirar essas dúvidas sabe estatísticos né quando eu tenho dúvida teve uma estatística até conheci aqui na escola de dados então assim depois de um tempo sempre consultar pessoas de fora foi parte do processo assim né eu termino a apuração coloco as análises que eu acho que seriam bacana ter na pauta mas sempre peço para alguém olhar ou direcionar enfim mesmo que a pessoa não seja assim né não esteja no projeto por inteiro assim mas tem essa retaguarda assim agora da própria comunidade de dados muito legal o que a Giamili falou é o que a gente também faz aqui na agência assim né a gente tem essa dificuldade né de ter uma dúvida ali a quem recorrer né porque a gente enfim há uns anos a gente estava inexperiente nessa área então a gente estava conhecendo um pouco mais como trabalhar melhor os dados então foi muito importante a gente ir atrás de especialistas então especialistas em determinadas áreas para entender melhor até interpretar aqueles dados né porque a gente tinha às vezes uma interpretação que estava equivocada então a ajuda de um especialista da área ajuda muito esse processo aqui em Alagoas também tem uma comunidade forte de outros profissionais que trabalham com dados a gente está imersivo nessa nessa comunidade e que eles têm ajudado muito né hoje a gente já tem uma realidade na equipe um pouco maior um pouco mais de experiências então a gente entende um pouquinho mais como funciona e o que a gente discute muito hoje é a visualização né às vezes a gente a gente debate bastante né para saber se aquela visualização daquele dado que a gente está mostrando seria mais adequada né a gente tem essa discussão constante né para saber será que a pessoa que está na outra ponta vai entender bem essa informação será que não está complexo demais porque às vezes a gente cria essa bolha né entre a gente a gente consegue entender bem mas será que a pessoa que está ali do outro lado vai conseguir compreender como a gente está compreendendo então às vezes a gente trabalha mostra para amigos mostra para parentes ah o que é que você achou isso aqui você consegue entender qual a ponta que você acha desse conteúdo então é bacana também ter esse feedback de pessoas próximas que não é da área do jornalismo não trabalham com dados mas também saber se elas estão compreendendo aquele tipo de informação meu irmão ele na pandemia ele virou essa pessoa né porque estou trabalhando de casa então eu chamo quando tem uma visualização do data que está meio assim eu chamo meu irmão para ver se está tudo certo ele é muito crítico então é ótimo também mas eu poderia falar a mesma coisa que vocês assim a mesma resposta eu me identifiquei muito eu não sou a pessoa que faz análise de dados no data mas hoje a gente trabalha muito em conjunto lá então eu acompanho todo o rolê assim para conseguir eu acho que uma coisa que ajuda muito para a gente é o que vocês falaram também e eu vejo que a gente faz muito isso assim o Paulo que está agora no dados a gente faz algumas entrevistas juntos assim por exemplo essa da privatização da saúde que eu entrevistei um especialista em saúde não é especialista em dados nem nada disso e ele veio junto comigo a gente mostrou um pouco do que a gente estava buscando com os dados para ele e ele já foi indicando caminhos para a gente pequenos erros que a gente já estava cometendo então eu acho que é uma dica também de enfim aproveitar as suas entrevistas da matéria para já ir apresentando os dados assim sabe acho que ajuda muito essa da política também a gente tinha algumas dúvidas sobre quais recortes a gente ia fazer a gente foi para um especialista de política e raça sabe não necessariamente de dados assim então isso ajuda muito porque eles já estão ligados né nos temas a um tempo legal legal bom reforçar assim esse esse caráter de comunidade né que tem entre os jornalistas de dados e que eu acho super relevante principalmente nesse contexto né que a gente não tem uma equipe gigante não tem muita gente para ajudar gente vou pedir desculpa aqui de antemão porque o meu cachorro cestou antes de mim então ele está atacadíssimo aqui latindo e tal eu estou tendo que deixar meu microfone mais no mudo por causa disso eu vou aproveitar a gente só tem mais quatro minutos e vou fazer a pergunta da Alicia que eu achei bem legal ela fala o seguinte como iniciar reportagens de dados quando a redação ainda é muito dependente das respostas da assessoria e não ter conversas sobre pautas com antecedência para nós repórteres termos tempo para usar a LAI então como que se inicia uma matéria guiada por dados quando a redação ainda está um pouco nessa lógica movida assessoria de imprensa ou sem dar o espaço ali para a construção de uma pauta guiada por dados que em geral demanda mais tempo do repórter eu passei muito por isso assim Alicia até me identifico muito com a sua pergunta porque essa ânsia de fazer um projeto independente veio muito dessa angústia que eu tinha quando eu trabalhava em redação que é não ter esse espaço mesmo para trabalhar com a LAI do jeito que eu queria com os dados não ter esse tempo porque a gente está muito ali envolvido com hard news e aí o que eu fazia para driblar os meus chefes eu comecei a fazer pedidos de LAI rotineiros então eu tinha uma pergunta uma ideia de pauta que eu queria investigar aí primeiro eu fazia o pedido de LAI esperava receber resposta ter que fazer recurso e tudo mais e aí quando eu tinha a informação na mão isso tudo por fora fazia as análises já chegava para discutir a pauta com esse dado na mão depois de já ter conseguido aí foi assim no começo meio que forçando mesmo assim olha consegui esses dados vamos fazer uma vamos fazer uma pauta e aí com o tempo assim eles foram vendo que surgiam matérias bacanas e diferentes aí com o tempo eles mesmos já foram mudando a rotina mas a dica que eu dou é faça suas próprias perguntas o que você quer investigar o que você quer saber às vezes pode ser uma pergunta até boba que você não vai usar agora mas mantenha uma rotina de pedidos de LAI e vá guardando essas informações porque uma hora você vai usar então manter esse controle na rotina eu acho que é uma saída boa para começar esse trabalho uma experiência bacana também eu estagiei em um veículo de imprensa que era um site de notícias e aí a gente tinha essa dificuldade de ter muito conteúdo factual e você não ter tempo de produzir algo voltado para os jornalistas era algo que eu já gostava muito enfim e aí o que eu vi eu disse eu vou implementar os jornalistas de dados dentro do factual então é que foi uma época em Alagoas que estava tendo muito roubo a bancos e eu percebi que era a cada semana tinha um roubo acontecendo num município diferente de Alagoas e eles tinham pelo menos três motivos três formas de roubar eles chegavam com arma de fogo eles faziam aquele corte na madrugada lá no caixa ou simplesmente explodiam então eu fui atrás desses dados a Secretaria de Segurança Pública que não tinha de forma organizada eu entrei em contato com o pessoal do que era do sindicato dos bancos e eles tinha essa informação lá bem simples no Word eu pedi organizar isso aí na planilha e o que eu fiz eu criei um mapinha no Google Maps com cada região de Alagoas que tinha um assalto naquele ano e toda vez que acontecia um novo assalto a redação ia fazer uma matéria e a gente no final da matéria colocava uma mapinha então era algo que eu ensinei as pessoas a fazerem que eles faziam cinco minutos adicionar ali um pin naquela matéria e foi uma forma de eu demonstrar esse trabalho de análise de dados como poderia ser diferente ali aí no final do ano a gente pegou esse mapa que estava pronto e fez um recorde dizendo o que aconteceu qual foram qual foram os principais formas de eles trabalhar então foi uma forma de ter abertura para trabalhar com dados eu lembrei de uma coisa quando eu era estagiária na pública de uma reportagem sobre intolerância religiosa que eu fiz e que assim eu tinha dado mas eu lembro que eu queria na verdade já tinha a pauta mas eu queria os dados e eu não sabia exatamente onde encontrar e aí eu mandei para a assessoria de imprensa da Secretaria de Direitos Humanos e me explicando eu acredito que deve ter no site de vocês essa base de dados mas eu não estou encontrando então se vocês puderem me enviar e tudo mais e me enviaram então eu acho que a assessoria às vezes quebra mal galho quando você não tem tempo para pedir a lei de acesso então se encher o saco um pouquinho mais eu acho que ajuda muito e era uma base de dados muito simples assim era dados 10 anos de intolerância de casos de intolerância religiosa no Brasil então assim não tinha muita coisa eu basicamente o que eu fiz foi olhar o primeiro ano olhar o último ano entender o quanto cresceu que foi tipo 6 mil por cento e eu não tinha visto esse dado em nenhum outro lugar nenhuma outra reportagem era uma base muito simples assim uma regra de três muito simples sabe não precisei fazer muita coisa e a assessoria de imprensa que me deu também então foi tudo bem simples então acho que tem pautas que dá para fazer sim dessa forma começando devagar e aí daqui a pouco você chega lá assim sabe gente estouramos o nosso tempo aqui acho que dava para fazer mais umas 20 perguntas para vocês então queria agradecer vocês estarem aqui com a gente e conseguirem passar aí esse enxurrada de inspiração para o pessoal do curso agradecer quem acompanhou aqui com a gente também e enfim desejar boa noite para todo mundo bom feriado Juan você quer enfim falar dar algum último aviso tem algum dever de casa para o pessoal não eu também fiquei aqui me coçando várias vezes para não abrir meu microfone e fazer um monte de perguntas que eu queria fazer não queria agradecer Natália enfim por mediar o evento queria agradecer a vocês três Jamile Lucas Gabriele acho que sim foi é incrível assim o trabalho que vocês fazem cada um em seu espaço em sua comunidade em sua região é incrível ver a evolução também da o direcionamento de carreira que o jornalismo de dados deu a vocês como mudou isso como vocês incorporaram isso e estão assim na trincheira mesmo ali fazendo com todos os esforços que isso implica enfim para além do jornalismo de dados você manter as iniciativas que vocês mantêm e que vocês trabalham requer muito mais coisa habilidade de como fazer um modelo de negócios como fazer um planejamento como eu consigo emplacar no caso do Lucas que mostrou aí as parcerias com os veículos locais como tentar sobreviver e gerar uma rentabilidade uma monetização eu acho que é algo que a gente conversou lá no começo desse curso imagino que nenhum de vocês esteja rico então assim é um desafio mesmo diário então a ideia desse debate era tentar encerrar esse curso com essa essa visão de quem está aí no trabalho nesse dia a dia de fazer o jornalismo de dados acontecer no nível local e tentando fazer suas iniciativas prosperarem mas ao mesmo tempo enquanto isso está acontecendo mostrar também que vocês estão fazendo mudanças o trabalho de vocês muda realidades pode ser às vezes no nível menor no nível micro e às vezes no nível maior eu acho que isso é do jogo do jornalismo também às vezes a gente faz uma matéria que a gente acha super incrível e aí ela não tem a repercussão que a gente esperava e às vezes algo que de repente você fez ali em 15, 20 minutos em uma horinha você bateu um texto ou entrevistou duas pessoas aquilo tem uma repercussão incrível então enfim é muito inspirador é muito emocionante eu acho que fecha muito bem o nosso curso aos participantes eu quero agradecer mais uma vez pela confiança no curso pela confiança na escola de dados a gente é muito satisfatório chegar hoje no dia 30 de outubro uma conversa que a gente a gente começou a projetar esse curso lá em abril as primeiras conversas em abril e maio de planejamento do curso e chegar nesse momento então assim dizer que eu estou muito satisfeito muito feliz muito feliz com o feedback de vocês também espero realmente que o curso tenha contribuído para todo mundo que participou enfim acho que as pessoas podem ter entrado por diferentes objetivos para de repente aprimorar uma técnica para de repente ter uma visão de um tema específico ali que a gente tratou nos módulos ou para ter um primeiro contato espero que a gente tenha cumprido o objetivo de ajudar qualquer uma que tenha sido o objetivo de vocês ao se inscrever nesse curso bom não estão aqui mas eu quero deixar registrado meu agradecimento a todos os instrutores também que compraram a ideia do curso que aceitaram o desafio de gravar fazer o curso online que também é algo novo eu acho para muitos de nós para muitos instrutores para a gente na escola de dados também enfim algo que começou esse ano esse já é o terceiro curso online espero que o Adriano não precise me corrigir mas eu acho que é o terceiro curso online que a escola de dados está fazendo nesse modelo então enfim agradecer os instrutores que participaram e enfim foram aulas incríveis eu mesmo aprendi muito com tudo que foi passado então e dizer a todos que enfim não o curso se encerra hoje mas a comunidade de jornalismo de dados eu acho que deu um pouco para ver um pouco aqui no debate é uma comunidade muito coesa então os debates podem continuar lá pelo fórum de jornalismo de dados né fórum.jorandidados.org alguém acho que foi o Marcos na última aula também deu a ideia de criar um grupo com os participantes do curso então enfim acho que isso ainda pode ser fomentado ali pelo nosso canal privado do chat tem o CODA né que começa na segunda-feira que também é uma grande oportunidade de de networking né eu acho que muitos dessa comunidade se conheceram no CODA muita gente também se iniciou no CODA nessa área de jornalismo de dados se inspirou muito no CODA então fica o convite também para participarem do CODA e é isso gente daqui a pouco eu vou ter falado mais que vocês então vou encerrar minha participação por aqui agradecer mais uma vez obrigado e boa noite tchau tchau pessoal tchau gente boa noite obrigado tchau gente obrigado boa noite obrigado tchau 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 tchau